Nas estrelas Deus vejo sua mão E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre a terra e mar O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do nascer Pois na história tem o seu lugar Cristo veio para nos salvar O que Ele é pra mim Até que um dia Seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então Que Deus não vive longe lá do céu Sem se importar comigo Mas agora ao meu lado está Cada dia sinto o seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo Ele é pra mim Até que um dia Seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri Descobri então Descobri então Que Deus não vive Longe lá do céu Sem se importar comigo Mas agora ao meu lado está Cada dia sinto o seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo Ele é pra mim 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 Valeu, abraços